Olá pessoal, trazendo notícias aqui do bairro dos Pimentas e região E neste final de semana um grupo de moradores reuniram-se em frente a UPA Cumbica Juntamente com líderes comunitários, da igreja católica, igreja evangélica Do conselho municipal de saúde e também dos movimentos populares Que falaram da importância desse encontro Sou município desse município, morador do bairro dos Pimentas Estou aqui junto com o pessoal, esperando a abertura desse daqui E agradecer aqui ao padre e todas as pessoas envolvidas Então, nós estamos aqui reunidos, né, a essa luta Nós não vamos desistir, porque começaram, tem que ir até o fim, né E eu creio que a população também não vai desistir É isso que nós queremos, é o funcionamento aqui mesmo Estamos lutando para ver se a gente vai conquistar uma melhora para aqui Porque as coisas aqui na Cumbica é muito difícil A gente tem que lutar e tem que sonhar para se realizar Aqui tem cidadãos que não perderam a esperança Tem a marca do tempo no rosto, mas tem a esperança E nós como igreja, nós como povo de Deus Devemos nos levantar, nos unirmos com o movimento e fazermos a diferença Não podemos nos curvar diante das dificuldades que estamos vivendo No setor político, privado, enfim Nós temos que levantar a cabeça pela fé, pela esperança e lutar pela nossa dignidade Todos, meu nome é Rosália, eu sou representante do movimento popular E faço parte dessa grandiosidade que está acontecendo aqui agora na UPA Cumbica Essa conquista que está aqui, das reformas da UPA Cumbica Para ser inaugurada provavelmente em dezembro É uma conquista do povo Nós estamos aqui com pessoas maravilhosas que vêm lutando para que isso aconteça O Conselho Municipal de Saúde vem cobrando para que as coisas aconteçam Só com a intenção do povo e a boa vontade do povo não se consegue É sempre necessário a ajuda, a presença dos órgãos públicos Então nós contamos realmente com aquilo que o senhor prefeito mesmo nos garantiu esses dias atrás Que no governo dele ele vai abrir todos os, concluir todos os trabalhos começados E esse é um trabalho que faz parte do primeiro ano de governo Então contamos com apoio, com ajuda do governo municipal Também sabemos que a verba tem que vir do governo estadual, do governo federal Então com o apoio de todos e com aquilo que é de direito Porque pagamos impostos, que isto se construa e se dê vitalidade Porque, repito, sonhar sozinho é apenas um sonho Quando sonhamos juntos e nos empenhamos Se torna uma verdadeira realidade Que isto se torne uma realidade Portanto Uma terra já! E você fica ligado em nosso canal de notícias Que voltaremos com mais notícias aqui no Pimentas e região a qualquer momento Música